Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Estrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Leandro para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos fracos Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O meio campo é o sol O meio campo é o lugar dos fracos E o lado do que a bola eu vejo o sol E o lado do que a bola eu vejo o sol E o lado do que a bola eu vejo o sol O meio campo é o sol